Olha que pedras bonitas! Talvez elas marquem uma passagem mais rasa pra atravessar. Vamos lá, 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 vamos lá. Que estranho, na verdade isso me lembra de uma coisa. Isso é incrível, eu preciso gravar isso pro meu vlog. Já sei, parece exatamente com a música que tá vindo da cabana chique da caixinha de suco. Interessante, vamos tentar tocar a música que tá vindo da caixinha de suco. Acho que a gente acabou de compor o transporte mais estiloso pra atravessar o rio. Isso é muito legal! Excelente ritmo, Polly. É claro, a vovó esteve aqui. Música, pedras mágicas e minhas melhores amigas. Nos vemos na próxima semana pra mais pequenas, grandes aventuras. Música, pedras mágicas e minhas melhores amigas. 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 O que foi isso? Johnny, você tá certa. O parque temático tá assombrado mesmo. Ai, isso é assustador demais pra mim. Bú! Nícolas! Peguei vocês. Lembra que você me assustou no passado, Polly? Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Eu peguei você esse ano. Muito bom, Nicholas. Você pegou a gente. E eu preciso te agradecer. Eu só tive essa ideia porque eu assisti o seu vlog. Mas, Nicholas, como você chegou aqui? Bom, a sua avó ajudou um pouquinho. É claro! Graças a ela, eu consegui chegar aqui antes de vocês para preparar todas as pegadinhas. Ah, tá bom. Isso foi muito épico. Mas chega de pegadinhas e agora é hora da diversão! Esse foi um dos melhores Halloweens de todos. Perfeza! Feliz Halloweens, pessoal! Voltem ao meu canal semana que vem para uma nova pequena grande aventura. Tchau! Eu vou levar vocês duas para uma aventura de patinação muito fácil. Tipo, a falta de gravidade pode ser um problema. Mas se a gente dá um jeito, vai ser tão legal! Vai, Pocket! Olhe esses aneens, Shani! Se for uma viagem, Pocket, ou... Polly! Opa! Bom, já que estamos aqui, vamos testar a gravidade. Polly! Ah, peraí! Cadê a Lila? Ai, não! Eu... Você se empolgou demais? É! Vamos consertar isso! Viagem pra casa do Super! Ai, eu sinto muito, Lila! Vamos tentar de novo! Viagem, Pocket! Legal! Agora tá todo mundo aqui! Vamos nessa! Espera, tem só um probleminha... Patins? Oh, não! Eu nem percebi que vocês não estavam prontas! Me desculpem! Ah, quer saber? Eu vi alguns patins na Terra do Unicórnio! Vamos pegar emprestado? É! Então, os patins estavam perto da gangorra de arco-íris! Oh! Eu sinto muito por não ter dado certo! Tá tudo bem! A gente pode patinar outra hora! Oi, meninas! O que estão fazendo? Sabe o que é? A gente queria patinar, mas... A gente esqueceu os patins! Bom, eu tava torcendo pra encontrar vocês, porque... Olha só o que eu trouxe! Ai, muito obrigada, Princesa Rainy! Que tal a gente realizar aquele sonho, Polly? Vamos nessa! Às vezes a gente fica tão animada e esquece de se planejar! Felizmente eu tenho ótimas amigas pra me dar uma mãozinha! Ou, nesse caso, algum patin! Legal! Agora vai rolar uma super patinação espacial! Até a próxima semana! Tchau! Piagem Pocketing! Meninas, eu tô tão feliz em ver vocês! Aconteceu alguma coisa estranha e... A iluminação não tá mais funcionando! Não podemos continuar sem a iluminação! Meninas, vocês se lembram daquela horta de globo espelhado na Terra-Lhama? Lembram sim! É igual uma horta normal, mas crescem globos espelhados! Ah, é! Não se preocupe! Vamos cuidar disso! Prontas, meninas? Olá, meninas! Vocês também estão afim de plantar com glitter? Tipo isso! A gente tava pensando se podia pegar alguns globos espelhados! A competição musical no Parque Temático vai ser cancelada se a gente não ajudar a consertar a iluminação! Oh, cancelar o show? Nem pensar! Nós, Lhamas, somos grandes apoiadoras das artes! Podem levar quantos globos vocês quiserem! Muito obrigada, Dan! Você salvou o dia! Aqui está um presentinho especial pra vocês! Eu amei! Obrigada de novo! Eles vão ser perfeitos pra iluminar o show! Prontas pros efeitos especiais? É! Oi, amigos! Adivinhem! A Shani participou de um filme com o gato dela, o Capitão Cobbwobbles! Isso não é demais! Ela e a Lila estão vindo pra cá agora pra gente assistir! Uh! São elas! Isso vai ser tão divertido! Bem-vindas ao Cinema Improvisado da Polly! Uau, Polly! Não precisava! E, falando em cinema, nenhuma noite de cinema é completa sem hipoca! Bom trabalho, Polly! Eu adorei o cenário! Eu queria que tudo ficasse perfeito pra grande estreia da Shani e do Capitão! Parece que vamos precisar de uma tela um pouco maior! Eureka! É isso! Abraça em grupo, pessoal! Vai, Pockety! Uau! Tá parecendo um cinema de verdade agora! Isso é melhor do que eu poderia ter imaginado! Eu tô tão animada! Shani, quando você vai aparecer? Logo! Eu e o Capitão vamos aterrissar no planeta Metamorfose! É agora! Nossa! Engenho! Eu vou fazer um cinema! Ah! 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 Se voscate! Essa não! Temos que desligar a pipoqueira antes que seja tarde demais! Rápido! Não podemos perder a cena da Charlie! Oi, pessoal! Eu estou muito feliz em apresentar o vlog de hoje! É a minha primeira vez! A Lila e a Polly já estão no zoológico para o concurso de criaturas e fantasias de Littleton! Precisamos nos preparar! Até lá! Não vejo a hora de ver todas as fantasias! Shani, essa fantasia é super estelar! Oh, não! O Capitão Cabo Wobbles! Para onde ele foi? Isso pareceu um gato bem maior! Por favor! Precisamos encontrá-lo rápido! Essas são definitivamente as patas do Capitão! Vamos lá! Leões, tigres e ursos! Vamos logo! Ufa! Ele não está aqui! Eu não suportaria se acontecesse alguma coisa com ele! Ufa! É a Antena de Alien do Capitão! Bom trabalho, Pitches! Vamos atrás dela! Ela deve ter encontrado alguma pista! Ah! Capitão Cabo Wobbles! Sabem o que isso significa? Vai, Pockit! Parece que o Capitão Cabo Wobbles está gostando dessa vida de preguiça! É contagioso! Vamos sair daqui antes que a gente fique com preguiça também! Vamos, Capitão! Estamos atrasados para o concurso! Ufa! Rápido! Já está começando! E aí chegamos no concurso bem na hora! E eles adoraram a nossa fantasia espacial! Então, apesar do nosso desvio selvagem, nós ganhamos o primeiro lugar! Mas o melhor prêmio foi a incrível aventura com as minhas amigas! O Capitão disse que a parte preferida dele foi a soneca com as preguiças! E eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vlog! Até mais! Sejam todas bem-vindas à festa de filhotes da Pitch! Nós planejamos um dia incrível e uma grande surpresa no final! Uau, Polly! Você é a melhor organizadora de festa de filhotes do mundo! Disso eu tenho certeza! Sim, eu concordo! Hum, o que será que é a surpresa? Vocês vão ver! Vamos lá! Vamos lá! Boa noite! Uh, acho que a grande surpresa chegou. Eu já volto. Essa não era a surpresa que eu estava esperando. Bom, parece que a nossa grande surpresa virou um mini desastre. Polly, não é mini. É pequeno. Uh, é. Isso não deve ser nenhum problema para Polly Pocket. Vai, Pocket! Uhul! Oi, pessoal. Aqui é a Polly. O zoológico de Littleton está fazendo um dia australiano hoje. E a Shani, a Lila e eu vamos ajudar. Além disso, nós vamos finalmente conhecer a nossa amiga por correspondência e especialista na vida selvagem australiana, Megan. Isso é tão emocionante. A Megan é a mais jovem conservacionista da vida selvagem. Se prepare, cérebro, estamos prestes a aprender tudo sobre cangurus, wombats e... Coalas! É, coalas! Eu quis dizer, olha, chegamos! Bom dia, meninas! Estão animadas? Muito animadas! Escuta, tem mesmo um koala lá dentro? Tem! Esse abrigo faz parte do nosso programa de resgate de animais selvagens. Quando eles estiverem prontos, esses koalas voltarão para a natureza. Ela deve estar dormindo agora. Eles são muito dorminhocos. Eu acho que eu tô vendo! Lá em cima! É, é ela! Comendo seu lanchinho preferido, folhas de eucalipto. É impressão minha ou ela parece mais do que só sonolenta? Espero que ela não esteja doente. Tem razão, ela não parece bem. Eu vou até a clínica. Vocês podem cuidar do estande de informações enquanto isso. Deixa com a gente. A koala ainda não parece bem. O que vocês acham de investigarmos um pouco mais de perto? Boa ideia! Vamos nessa! Vai, moleque! É! Oi, pequena koala! Você está bem? Estamos muito preocupadas com você. Ah, ela não tá doente. Ela tá se sentindo sozinha. Ela tá com saudade da irmã. Eu tenho certeza que ela volta logo. Achei que iam gostar de conhecer a irmã da nossa koala. Ela precisava de mais alguns cuidados na clínica, mas agora ela tá pronta. Ah, que bom! Ela tava com tanta saudade. Como você sabe disso? Ah, é só um palpite. Eu acho que você tava certa. Qual é o nome do seu cão? Capitão Coby Wobbles. E qual é a raça do Capitão Coby... Como é que é mesmo? Felino. Quer dizer... É um pastor felino. Muito raro. Tá pronta, Pitches. Ele já tá inscrito. Agora, o Capitão só precisa agir como um cãozinho. E eu sei exatamente como ajudar. Vai, Pocket! Vamos lá, Capitão Coby Wobbles. Vamos mostrar o que esse cãozinho sabe fazer. Essa foi por pouco, Capitão. Bom trabalho, Pitches. Muito bem. Você é o próximo. É só seguir os meus comandos. E... Gira. Legal! Agora se apoia nas patas traseiras. Mandou. Muito bem. Agora vamos continuar arrasando. Uau! Então, no final, acabou dando tudo certo. E a Pitches foi a grande vencedora. Bom trabalho, Pitches. Oi, pessoal. Adivinham o que vamos fazer hoje? Eu vou filmar um novo filme. A Última Fazenda da Terra. E nós duas vamos ser a comitiva dela. Estão prontos para uma aventura faroeste de ficção científica? Uau! Eu não acredito que a gente está mesmo em um set de filmagem de verdade. Uau! É igualzinho a história em quadrinhos. Tem uma história em quadrinhos? Tem? Trezentas e vinte e sete edições. Bom, trezentas e quarenta e uma se contar o spin-off Ataque do Tormelho. Uau! Uau! Olha esses efeitos especiais. Peraí! Isso é um efeito especial? Ou... A nave da Aliana! É tão bom ver você! Que bom que eu encontrei vocês. Eu tive que fazer um pouso de emergência. Eu acho que o meu combustível está acabando. Vamos dar uma olhada para ver se podemos ajudar. Parece que usa abóboras como combustível. Eu tenho certeza que tem abóboras por aqui. Polly, alguns membros da equipe de filmagem estão vindo para cá. Precisamos arrumar um disfarce para a Aliana rápido. Ah, boa ideia! Tá legal, Lila. É hora de colocar o seu incrível senso de estilo em prática. E rápido! Ainda bem que o estilo Fazenda está super na moda agora. Vamos, Aliana! Está faltando alguma coisa. Perfeito! Você vai passar despercebida. Vai, Pocket Abóbora! Pronto! Conseguimos! Agora a Aliana tem bastante combustível para chegar em casa. Amei o modelito, Aliana! Funcionou? Na verdade, não. Quando nos viram, descobriram na hora que eu era uma alien. Sorte que conseguimos convencer todo mundo que eram só efeitos especiais. Bom trabalho! Tudo certo, Aliana! A sua nave deve estar pronta para voar! Valeu! Vocês são as melhores! Vem agora! Shani e Brown por aí? A gente está pronto para você no set. Sou eu! Ah, e você aí? Não é a nova assistente de maquiagem? Quem? Eu? Você consegue, Lila! Já estou indo! Que dia divertido no set! A Shani e a Lila foram incríveis! E a diretora até me deixou sentar na cadeira dela! Meninas, acho que eu encontrei minha nova vocação! Transformar pessoas em alienígenas! A magia do cinema não se compara às aventuras reais que nós temos! Eu tenho tanta sorte de ter vocês duas como minhas melhores amigas! Hum! Vamos ver as nossas fotos do set! É a Aliana! É a Aliana! Competição musical no parque temático hoje à noite! Ai, meu Deus! Isso é muito legal! É mesmo! É incrível como consegue receber mensagem do Espaço Sideral! Será que a gente pode participar? Você pode nos inscrever? Hum... Talvez a vovó já tenha feito isso! Já estão inscritas, carinha feliz! Legal! Aquelas aulas de canto no verão valeram a pena! A gente pode tocar aquela música nova que estava ensaiando! Hora de mostrar minhas habilidades na bateria! E minhas habilidades na guitarra! Vamos lá! O parque temático é o lugar perfeito para tocar nossa nova música! Vai, Pocket! Ah! Viaje em Pocket! Meninas, eu estou tão feliz em ver vocês! Aconteceu alguma coisa estranha e a iluminação não está mais funcionando! Não podemos continuar sem a iluminação! Meninas, vocês se lembram daquela horta de globo espelhado na Terra-Lhama? Lembram sim! É igual uma horta normal, mas crescem globos espelhados! Não se preocupe, vamos cuidar disso! Prontas, meninas? Olá, meninas! Vocês também estão afim de plantar com glitter? Tipo isso! A gente estava pensando se podia pegar alguns globos espelhados! A competição musical no parque temático vai ser cancelada se a gente não ajudar a consertar a iluminação! Cancelar o show? Nem pensar! Nós, Lhamas, somos grandes apoiadoras das artes! Podem levar quantos globos vocês quiserem! Muito obrigada, Dan! Você salvou o dia! Aqui está um presentinho especial para vocês! Eu amei! Obrigada de novo! Eles vão ser perfeitos para iluminar o show! Prontas para os efeitos especiais? É! 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 A gente arrasou, meninas! Uh! Uh! É! 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 Oi, pessoal! Eu tive um sonho incrível ontem à noite! Eu estava patinando nos anéis de arco-íris de Saturno! Oi! Bem na hora! Eu vou levar vocês duas para uma aventura de patinação muito fácil! Tipo, a falta de gravidade pode ser um problema, mas se a gente dá um jeito, vai ser tão legal! Vai, Pocket! Policiza, né? Policiza, né, Shani? Se for uma viagem, Pocket... Polly! Opa! Bom, já que estamos aqui, vamos testar a gravidade! Polly! Ah! Peraí! Cadê a Lila? Ai, não! Eu... Você se empolgou demais? Ah! É! Vamos consertar isso! Viagem pra casa do Super! Ai, eu sinto muito, Lila! Vamos tentar de novo! Viaje em Pocket! Legal! Agora está todo mundo aqui! Vamos nessa! Espera! Tem só um probleminha! Patins? Oh, não! Eu nem percebi que vocês não estavam prontas! Me desculpem! Ah, quer saber? Eu vi alguns patins na Terra do Unicórnio! Vamos pegar emprestado? É! Então, os patins estavam perto da gangorra de arco-íris! Oh! 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 Eu sinto muito por não ter dado certo! Tá tudo bem! A gente pode patinar outra hora! Oh! Ei! Oi, meninas! O que estão fazendo? Sabe o que é? A gente queria patinar, mas... A gente esqueceu os patins! Bom! Eu tava torcendo pra encontrar vocês! Porque olha só o que eu trouxe! Ai, muito obrigada, Princesa Rainy! Que tal a gente realizar aquele sonho, Polly? Vamos nessa! As vezes a gente fica tão animada e esquece de se planejar! Felizmente, eu tenho ótimas amigas pra me dar uma mãozinha! Ou, nesse caso, alguns patins! Legal! Agora vai rolar uma super patinação espacial! Até a próxima semana! Tchau! 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 Oi, pessoal! Aqui é a Molly! Adivinhem quem acabou de terminar os projetos da Feira de Ciências? Uhul! Hora de passar o resto do dia em outro tipo de feira! Uma feira mágica, é claro! Vamos levar vocês pro parque temático pra andar em todos os brinquedos! Vai, Pocket! O que está acontecendo? Eu acho que está tendo uma competição de sorvete Olha quantos sabores legais Crocante de algodão doce Minhoca de goma Surpresa light de chocolate Jubileu de cereja e menta? Eu preciso experimentar esse E aí, tem gosto de quê? Delícia! Tem a medida certinha de menta e cereja A sua língua virou menta com cereja também Deve ser um sorvete mágico Eu quero experimentar a surpresa light de chocolate Oi, princesa Rainy Que legal te ver aqui Eu adoraria experimentar o seu sorvete Eu sinto muito, meninas Mas eu esqueci em casa o meu ingrediente mágico Para fazer granulado arco-íris surpresa E eu não posso sair da minha barraca Ou vou ser desclassificada da competição Não se preocupe Podemos buscar para você Obrigada Mas não é fácil de encontrar Meus granulados mágicos estão escondidos Atrás do terceiro arco-íris na direita E passando o quinto unicórnio na esquerda Tá Terceiro arco-íris, ok Lá vamos nós Não deve ser tão difícil achar um arco-íris Deve ser isso Terceiro arco-íris à direita Mas que molecinha Bem na hora Valeu, meninas Vão anunciar os vencedores em breve A May é tão brilhante Definitivamente o meu preferido Hora da selfie É claro O jeito mais legal de encerrar o Passaporte de Aventuras dessa semana Tchau Oi pessoal Aqui é a Polly, a Shani e a Lila Agora que temos um botão mágico de estrela Estamos ainda mais animadas para explorar o mapa Quem tá afim de um novo Passaporte de Aventuras? Eu, eu, eu Podemos voltar pra Terra Lhama e explorar mais um pouco? Vamos nessa Vai, Pocket Isso Piagem Pocket Olá Ah, ótimo Vocês chegaram bem na hora Pra convenção de tutoriais de hoje Venham ver a sua barraca Nossa barraca Que barraca Valeu Meu nome é Dan Ótimo Valeu Dan Mas a gente não se inscreveu pra nada Acho que nem preciso dizer que a vovó Pocket deve estar por trás disso também Bom, isso é muito emocionante O único problema é que não temos nada pra fazer tutorial Rápido, Polly Pensa nos seus vlogs Que tutorial a gente pode usar como inspiração? Hum, vamos ver Ah, já sei A gente pode fazer um tutorial de pulseiras da amizade Peraí Ah, na verdade, não pode não Não temos nada pra usar nas pulseiras Vamos usar o botão de estrela e viajar pra caixinha de suco A gente pode usar as pedras musicais do rio como miçangas nas pulseiras E podemos usar essas fitas que eu guardei de lembrança da Terra do Unicórnio como linha Plano brilhante, Timmy Acho que já estamos prontas pra voltar Legal Legal Senhoras, senhores e lhamas A convenção de tutoriais vai abrir as portas em 3, 2, 1 Ufa, bem na hora Olha quem tá aqui A Liana e a Princesa Rainy Oi, meninas É tão bom ver vocês aqui O que é isso? Fechem os olhos e estiquem os braços Eu vou filmar isso pro meu vlog A gente fez pulseiras da amizade Pra lembrar as nossas amigas que podem sempre contar com a gente Eu simplesmente amei Que presente lindo Obrigada pelo tutorial inspirador Olha, eu trouxe isso pra vocês Obrigada Achei que iam gostar Nós amamos Muito bem, pessoal Hora de se despedir Digam tchau Tchau Nos vemos na próxima semana pra mais pequenas grandes aventuras E aí E aí Obrigado.